Olá, Fabrício e Vanessa aqui. Antes, só antes de passar aqui o conteúdo desse vídeo, eu resolvi fazer uma mudança aqui nos dias do conteúdo e no horário também. Então, antes eu postava os vídeos todas as segundas, quartas e sextas, às 7 horas da manhã. E a gente vai fazer agora um experimento aqui. Os vídeos vão ser postados na segunda e na quinta-feira. Então serão dois dias por semana e às vezes aos sábados. Tá certo? À noite, às 8 horas da noite. A gente vai fazer esse teste aí durante um mês, porque o YouTube é sempre bom aqui. A gente está testando para ver o que está funcionando melhor. Então, os conteúdos agora é dia de segunda-feira, às 8 horas da noite, e também às quintas-feiras, 8 horas da noite. Tá certo? Então vamos lá. Qual que é o ingrediente que falta, ou espero, né, que faltava para as coisas acontecerem para você relacionar da lei da atração? Indo bem direto ao ponto, e aí já, óbvio, também explicando o porquê, que é importantíssimo ter esse ingrediente, é a alegria. O ingrediente que falta para que as coisas aconteçam, se não está acontecendo para você, é a alegria. Se você tiver alegria, as coisas acontecem. Isso é um grande paradoxo, né, a gente vai conversar sobre isso aqui, porque, poxa, eu quero que as coisas aconteçam para eu ficar alegre, mas para as coisas acontecerem, eu tenho que estar alegre antes. Como que funciona isso? É exatamente por esse paradoxo, né, que, é... Muitas vezes, né, que, enfim, a maioria das pessoas não consegue resultados satisfatórios relacionados à lei da atração, né. E para explicar isso, tem uma explicação até científica mesmo, né, tem uma tabela que eu já mostrei ela aqui algumas vezes, que é a da escala de consciência de Hawking, né, que é um cientista, que ele fala o quanto que os seus sentimentos influenciam na sua vibração, né. É muito falado sobre vibração, né, você provavelmente, quando... Tanto aqui em outros canais, mas outros canais falam até mais sobre isso, eu não falo muito sobre vibração aqui, mas é possível que você já ouviu falar muito nisso. E vibração parece algo meio esotérico e tal, mas não, é algo físico mesmo, né. E nessa escala, ele mostra como que, realmente, os sentimentos que você tem, ele influencia diretamente, inclusive coloca lá uma escala de frequência vibracional que você entra quando você está em determinados sentimentos, né. E nos sentimentos mais nobres, né, como alegria, amor, gratidão, paz, é uma frequência lá em cima. Já culpa, medo, né, e coisas parecidas, é uma frequência muito baixa. Então, assim, quando você está com uma frequência baixa, com sentimentos muito ruins, acontece, é como se fosse o seguinte, tá. Vamos supor que você envia um desejo para o universo, né. Você envia um desejo, uma intenção. Aquilo volta. No livro Peça e Será Atendido, explica isso muito bem. Quando você pede algo, né, quando você tem um sentimento e pedir é sentir, né. Então, por exemplo, aí o sentir prosperidade, beleza. Aquilo volta, a prosperidade volta. Mas para voltar, para você efetivamente receber aquilo, você precisa estar naquela frequência, tá, na frequência. E a alegria é essa frequência. Ou seja, se você emana, por exemplo, né, se você faz afirmações positivas, falando eu sou próspero e outras, e tem esse sentimento, isso que você está emanando vai voltar. Mas para que você efetivamente receba aquilo, o seu campo vibracional precisa estar alinhado com aquilo, tá. E a melhor forma de você estar alinhado com isso é com o sentimento de alegria. Então, como eu disse aqui, é um paradoxo, né, porque a gente quer assim, por exemplo, nessa questão aqui financeira, né. Pô, eu estou muito triste, estou muito chateado, porque eu estou com muita dívida, eu estou assim, estou assim. Eu vou começar a fazer afirmações ou qualquer outra técnica para atrair dinheiro. Só que se você mantiver essa frequência baixa, a chance é que não vai acontecer, tá. Para que aconteça, é preciso que você esteja alegre na situação de agora, sabe. Então, pega isso, essa que é a parte principal do vídeo, tá. Isso que eu vou falar aqui para você agora. A coisa que você mais deve querer, aqui relacionada à lei da atração, é estar alegre agora. Estar alegre agora. Se você puder ter um desejo de, ah, o que você quer? Ah, eu quero, não. Queira estar alegre na situação atual. Por mais sem lógica que é isso, né. E exatamente a dificuldade é porque não tem lógica. A lógica é o seguinte, pô, mas se eu estiver feliz, se eu estiver alegre em uma situação ruim, isso não vai mudar, porque eu preciso estar inconformado e tal. Aí, se eu estiver alegre, é como se fosse um conformismo. Existe uma diferença aí entre estar conformado e alegre, né. Alegre é você perceber o que está bom. Não quer dizer que você vai ser conformado, né. E, poxa, o que efetivamente você vê que está ruim, você vai precisar de algumas ações, muito provavelmente, para mudar aquilo. Mas é como eu sempre digo. Existem muito mais coisas boas do que ruins acontecendo. Sempre. Sempre. E quando eu falo de ter alegria, é para você ter alegria nessas coisas. É perceber que tem mais coisas boas acontecendo do que coisas ruins. Entende? Então, por esse paradoxo, que boa parte das pessoas tem, e que eu tinha muita dificuldade nisso, eu já contei aqui, quando que, para mim, foi quando realmente a chave virou. É como se fosse, como diz um salto quântico, né. Uma expansão de consciência. Foi quando eu queria muito fazer uma compra de supermercado para casa. Não tinha como. Mas aí eu relaxei. Eu fiquei alegre por ter, né. No dia lá, eu nem sei quanto que deu, acho que foi menos de 10 reais, né. Para comprar sabonete, creme dental e papel higiênico. Em pouca quantidade, que era somente o básico mesmo, né. O necessário, que estava mais urgente ali. E quando eu comprei aquilo e senti alegria, é exatamente aí. Eu tenho certeza que foi a partir dali que, sabe, que eu entendi realmente como as coisas aconteciam. Para que as coisas aconteçam, é preciso você estar alegre. E não esperar as coisas acontecerem para você estar alegre. Entende? É isso. Realmente não é algo muito simples, né. Porque a gente, como eu disse aqui, é um paradoxo. A gente foi, a gente aprendeu o contrário. A gente aprendeu o contrário. A gente aprendeu a querer ter coisas através da insatisfação. Um livro que fala bem sobre isso, que explica exatamente como isso funciona. É um livro, não tem ele em português, né. Mas eu já ouvi ele no canal do Misa Elmichio, né. Que ele fez a tradução e a leitura. Que é um livro chamado, em português, é Trabalhando com a Lei. Trabalhando com a Lei. E nesse livro ele fala, ele conta lá uma experiência, né. De uma senhora que queria muito trocar os tapetes da casa. E ela, o que ela faria, né. O que ela fazia antes, né. O que praticamente todo mundo faz. Ela fala, poxa, mas esses tapetes estão uma droga. Esse tapete está muito feio. Esse tapete está... E, enfim, nada acontecia. E aí ele foi, explicou para essa senhora, né. Esse princípio da alegria e tal. E ela começou a, como ele diz lá, abençoar os tapetes. A agradecer pelos tapetes. A falar o quanto eles eram bonitos. O quanto ela estava... Ela era grata pelos tapetes, né. Por ele limpar os pés das pessoas. E aí não sujar a casa e tal. E quando ela começou a ficar alegre pelos tapetes. De alguma forma, eu não lembro exatamente se ela ganhou os tapetes. Ou se teve dinheiro para isso. Mas, enfim. A troca do tapete aconteceu. Tá. Então, é... Procure realmente mudar isso. De estar alegre para que as mudanças aconteçam. E não querer que as mudanças aconteçam para ficar alegre. Tá certo? E assim... É... Eu estou pretendendo fazer uma coisa. E é claro que é preciso ver se é interessante, né. Para todo mundo fazer isso. Que é uma reprogramação mental para trazer esse sentimento de alegria. Para você... Qual é o objetivo dessa reprogramação? Você estar alegre agora. Tá. É... Mas para isso... O que você acha? Você acha que seria interessante uma reprogramação nesse sentido? Para trazer esse sentimento de alegria? Se sim, eu vou te pedir para fazer duas coisas. Porque, olha só... Para eu fazer essa reprogramação, vai ser gratuito. Eu vou disponibilizar ela gratuitamente aqui no YouTube. Inclusive, para fazer download. Mas, para isso... Eu vou fazer essa reprogramação depois que esse vídeo estiver com dois mil likes. Tá. Então, depois que esse vídeo estiver com dois mil likes, eu vou fazer essa reprogramação. E vou disponibilizar aqui no YouTube. E por que isso? Porque isso é um sinal para mim que muitas pessoas realmente têm interesse. Porque fazer essas reprogramações não é algo simples. Dá trabalho. Dá trabalho. E eu só vou fazer realmente se tiver um número considerável de pessoas com essa necessidade. Querendo isso realmente. Então, primeira coisa. Se você acha isso interessante, dá um like aqui no vídeo. E também compartilha esse vídeo com outras pessoas. Para que essa meta de likes chegue mais rápido. E aí, assim que chegar, eu já vou postar esse vídeo aqui. Vou criar e postar o vídeo aqui. Tá. Então, aqui embaixo tem um botão de compartilhar. Você vai nesse botão aí de compartilhar e você pode enviar para grupos de WhatsApp. Por exemplo, se você participa de grupos de WhatsApp relacionado a isso. Ou a grupos no Facebook. Enfim. Você pode compartilhar com várias pessoas. Tá certo? Então, assim que esse vídeo chegar a dois mil likes. Se chegar, né. Se tiver essa quantidade de pessoas realmente interessada nisso. Eu vou criar essa reprogramação e deixá-la aqui gratuitamente. Porque esse sentimento de alegria é tudo. Isso é que realmente faz a lei da atração, o poder de suprimento consciente funcionar. Sabe? Esse sentimento de alegria. Então, se você achou essa ideia interessante. Clica aqui no like e compartilha também. Para que a gente possa bater essa meta aí rapidamente. Tá certo? Fez sentido o que a gente conversou aqui nesse vídeo? Deixa um comentário aqui. Gosto muito de saber a sua opinião. Dá aqui o like também. Se você gostou. E também para a gente alcançar essa meta. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. É isso. Grande abraço e até a próxima.